derrubar esse copo Volta aqui que eu vou te pegar Ai, eu me rosquei aqui Eu preciso ir Toma Ai, eu tô caindo Sobe e derruba essa escada Perfeito Vou ir por aqui Ai, ainda não Que ainda eu consigo te pegar Eu vou dar só mais uma chance Ai, puxa esse negócio aqui Puxa, puxa Não foi tão prazer Pula Ai 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 Minha cabecinha Ai Tem um fone aqui Poderia usar pra outra hora Tô sentindo um amorzinho na minha cabecinha Olha É um azar T surf T surf T surf T surf Tchau, tchau.